E como vocês me pediram, melhores momentos do Overcooked. Rapaziada, aqui nos comentários vocês podem me recomendar, react eu deixo, tá ligado? Ou se vocês quiserem, vão lá pedir na aba comunidade que eu devo ter botado alguma outra coisa lá. Beleza, vamos pro vídeo então. Melhores momentos do Overcooked. Nós somos fodidos! Mais um dia mais. O jogo de brigar, né, mano? Eu boto esse jogo aí com qualquer pessoa. É difícil eu não discutir com alguém que eu joguei esse jogo, mano. Ah, droga. Que isso? Rapaziada, série de Overcooked. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Os cientistas previram. Os cientistas previram o que tá rolando. Justamente deu o altitab pra tentar dar uma mentadinha. Oxe, é o qual? Esse é o dois? Mano, um bolo de fezes. É um pedaço de bosta. Como é que o nome é Almongda? Amor, cara, um bozão. Tá, nós é a gente aprender a trabalhar unidos. Quem sou eu? Como é que corta? Ih, precisa do buraco, caralho. Eu sou o Tom Holland. Eu sou o Tom Holland. Eu sou a vergonha. Ninguém tá trazendo prazo pra nós. Ah, pera, quem é? Quem que tá aqui do meu lado? Me... Eu sou o Mondega? É vegana? Eu sou o Mondega, é vegana? Toma então. Cara, entupiu aqui. Meu Deus. Parou, caralho. Olha o filho da p... Eu tô entregando, eu tô entregando. Eu tô entregando, caralho. O cara tá fudendo tudo, tá guiando os negócios. O que é mais é que ele se forra, não é? Ah, meu amigo, tem uns mil reais. O que é que o Xenha tá falando? A gente tá agindo igual máquina aqui. Para de pegar meus braços. Não, rapaziada, pô, vamos concordar. Tá faltando um pouquinho de... Eu não fiz meu trabalho. Você não fez porra nenhuma, é? Eu sou o verde. Pera, pera, vou falar em ordem. Azul. Eu... Amarelo. Qual que é a ordem? Eu não acredito que você ia arrumar aí. A melhor coisa que eu ia fazer, mano. Guis, gra... Ai, não. Sopa de três cebolas. Alguém tem que ficar cortando a cebola. Quem vai cortar? Tá, manda a cebola pra cá e eu corto aqui embaixo. Tá tudo cortado aí. É os guris. Desvendamos o game. Para de fazer tanta cebola. Agora, eu vou botar no prato. Leva lá, leva lá, Leandro. Patear mais cebola. Patear mais cebola, Gil. Pode botar no cebola, três cebolas. Você é mulher. Você é mulher. Por que tu arrumou a cebola? Vou colocar aí. Meu Deus do céu, vou entregar, vou entregar. Tem que fazer rápido. Pega aí que eu vou botar aqui. Tem que fazer rápido. Tá bom, já deu certo. Tá suave, tá suave. O reloginho. Por que ninguém tá banhando a sopa, mano? Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Nossa, a pomba nojeita, vai cagar na pia. Só pra na pomba, só pra na pomba. Cara, liberamos um indiano. O que vocês vão fazer tá aí. Uma cozinha no meio da rua, cara. Que loucura. Ó, dá mais tomate, dá mais tomate aí. Tem como eu ter porrada nesse cara aqui. Só mais um tomate, só mais um tomate. Mete os três aí. Só mais um tomate aí. Só mais um tomate aí. Só mais um tomate aí. Ah, tá. Mata um prato sujo mesmo, que eu vou dar pra vocês. Ai, meu Deus. Hoje é muito desgraçado. Hoje é larga porra do prato, porra. Ó, mano, alguém cortou pela metade de tudo no prato. Pratola, pratola, pratola. Pratola, pratola. Pratola, alguém limpa aqui a pratola. Quem colocou cebola? Era tomate, filha da p***. Lava esse pratinho aqui. Põe o Jean, põe o Jean. Ai, caralho. Ô, meu Deus, que é isso? Tá nervoso porque você quer ser o tal prato? Ai, caralho. Lava aqui. Ai, meu Deus, por que tem uma panela aqui? Entraga, entrega. Três segundos. Meu Deus, dá um desce. Ah. Então, vou fazer assim, ó. Onde você nascer, você fica. Nasceu. O Jean, o Jean, o Jean fica só enrolando, mas desgraçado. Cebola, cebola, precisamos de cebola. Ai, meu Deus, tô queimando. Ai, caralho. Fudeu, fudeu. Dá volta, dá volta. Ai, meu Deus, tô queimando. Meu Deus. Sai, sai daí, velho. Porque só tem duas cebolas. Coloca a cebola aí. Coloca a cebola nesse cara. Alguém pega um prato, coloca. Não tira daí, deixa ali. Ai, meu filho. Põe no prato, põe no prato. Não consegue. Meu Deus. Caralho, essa é a pior série que a gente tinha que fazer. Precisamos de tomate, cogumelo, tomate. Cogumelo, tomate. Não, não joga fora, não. Me dá o tomate. Coloca o tomate pra aquecer. Coloca o tomate pra aquecer. Eu vou colocar eu mesmo, f***. Cadê o prato? Boa, 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 dá-lhe lá, dá-lhe um plato. Um plato. Não olhem a etnia do meu personagem. Tomate, tomate. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Põe a cebola ali. Põe a cebola ali do lado do... Põe a cebola aqui, bota a cebola, bota a sopa de tomate. Ai, tá f***. Tá fácil ainda, né, mano? Os ingredientes são três cogumelos, três tomates, três cebolas. Tá f***. Bota aqui. Ai, tá f***. Isso aqui não vai dar certo não, viu, bicho. E sai que não vai dar certo não, mano. Um gatinho. É um bugue agora. Precisa de pica. Meu Deus, não, não, não. Tem que ficar dois de um lado. Meu Deus. Tem que ficar dois de um lado, dois de outro. Mano, cês tão atravessando pros dois lados. Que cês tão dos dois lados. Ai, meu Deus. Pão. Por que que fica vindo todo mundo pra cebola? Eu não entendo, eu não entendo, cara. Tem um pão no chão. Tem um pão no chão. Mas aí põe a false... A false... O caone. Nossa, esse foi horrível. Meu Deus. Ó, sentiu do horário então, hein. Sempre pra direita. Só lembrar, na dúvida, direita forever, mano. Direita forever. Ai, mano. Que ridículo. Mano. Mano. Ai, esse aí não dá não. Esse não dá não. Esse não dá não. Por que que cês tão cortando champignon se tá bebendo cebola? Pariu, cara. Eu sou o único que tá tentando pegar o negócio. Tentando cortar a cebola que era o certo, cara. Vocês aí. Cara, o Leandro é muito caótico, velho. Não coloca... Não, ô Leandro. Não precisa colocar no prato. Eu pego, cara. Deixa aí cortado aí perto. Tá, 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 tá. Não, não deixa literalmente ter outro na coquinha, porra. Olha isso, cara. Entrega esse aqui, ó. Dá tempo de entregar esse aí. Ó o tomate. Boa, boa, boa. Aí. Cada um tem que pegar a sua tarefinha e funciona bravo. Foi bom, foi bom. Eu vou fazer tudo. Eu fatio só carne e coloca... Me dá aí, me dá aí, me dá aí. O mundo está dividindo. Não dá assim não, não dá assim não. Ih, agora fudeu. Ó, tem um meio montado ali, parece, hein. É verdade, tem um ali, ó. Não! Leandro, Leandro, Leandro. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Fudeu. Queimou a carne. Cara, pega o extintor. Ô, calma aí. Cês tão jogando todo mundo pra todo lado. Cadê eu? Cadê a panela? A panela não mudou, cara? Como é que a gente desfazes... Mano, o cara caiu, papo. Eu não quero queimar. Toca aqui, ó. Tem carne no chão. Linguiça na bunda. Linguiça na bunda? Não, não. Linguiça na bunda, não. Vamos terminar essa, vamos terminar essa. É, não. Eu acho que dá pra terminar essa. Meu Deus. Mano, não. Calma aí, cara. Só mete nesse pão aí, ó. Mete no pão, mete no pão. Meu Deus. É muito caos. 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 Geramos, geramos. Foda-se, foda-se. Ele tá falando da guerra em 1990, ó, tá. É, eu fudei. Nossa! Essa é maldita. Nossa, é o cadeirante. Só isso, é só isso. É bom, rapaziada. Vamos olhar lá em cima o que tem que cortar, rapaziada. É carne só, é carne e pão, rapaziada. Tem outro com alface que quem quiser colocar. É, não tem como colocar que o carro tava se movendo, né? Não sei se tem um erro. Vai do meio ou eu ganhei do? Leva as carne. Eu também, eu também. Ô, filho da puta, tem que me empurrar o cadeirante. Cara, os furry vão ficar juntos e os fudidos vão ficar juntos. Vermelho, tira os pratos aí e coloca no chão aí, ó. Tá bom, tá bom. No chão não, não. Não, não, não. Não, cara. Cadê o prato? Os pratos estão todos sem pão, gente. Vocês estão complicados, não estão fazendo nada. Tá tudo com pão, né? Isso, o Cycle me jogou pra fora sem dó nem piedade. Tem um bife pronto ali, não tem um pão nele, aí. Tem dois bife crus no prato. Mano, tem gente bota no bife cru. É o Leandro, ele tá trazendo bife cru. Eu só trouxe um, cara. Tem três bife crus aqui. Ô, rapaziada, cadê os pratos montados? Os pratos com bife cru no chão, mano. Meu Deus. Todos os pratos estão com bife cru, eu não sei o que fazer. Eu tenho a terceira frigideira, cara. Tá queimando a carne aí, cara. Tá não, tá não, tá não. Eu preciso de um prato, tá tudo com bife cru. Tá aqui, ó. Só mete no pão, galera. Entrega. Porra, que bosta. Essa foi horrível, cara. Essa foi horrível. Meu Deus, meu Deus. Mano, eu olhei e todos os pratos tinham bife cru, cara. Mano, na moral, eu tava só tentando montar e do nada tinha mil bife cru. Não, mas se liga. Se liga. É o rato, é o rato. O rato vai roubar coisa. Ah, o rato ladrão. Corta aqui, Leandro, me entrega. O Matias tá ali do outro lado. Ah, não. Puta, mano. Sai errado, filha da puta. Eu tô batendo nos ratos, velho. Sai, rapa, filha da puta. Vitor fica passando o champião. Ah, deixa os ratos levar aquilo ali. Meu rato. Rato maldito. Queimou, queimou. Queimou. Eu não acredito. Queimou. Olha, Leandrinho, corta a cebola ali. Mano, deixa o rato levar. Deixa o rato levar pra família. Ai, meu Deus. Nossa, meu. Caralho, né? Meu bosta. A lá, a 2G tá bom, tá bom. Não, a Rose do 2O e meio. Tá bom? Tá, tô com o Mano Victor aqui. O negócio é esteiro. Calma aí. Calma aí, caralho. Calma aí, caralho. O que você tá apertando aí? Eu estou pausando pra gente ter uma conversinha de mano pra mano. Eu tô com um cadeirante. Por que colocaram um prato com um pão aqui, hein? Não, cara. Começou. Foi o Leandro? Olha isso. Por que vocês lembram? Porque você põe um prato com tomate. Põe tomate. Por que tem uma frigideira ali? Por que tu botou de novo pra eles, Leandro? Mano, que meu amor de Deus. Eu acho que os pratos... É bom que a gente entregue os pratos... E o prato? Cara, tu sabe que tu pode ir com um prato pegar e deixar a frigideira, né? Agora tu roubou nessa frigideira e deixou ela ir, cara. Não, eu botei ela ali mais pra baixo. Que isso, Leandro? Eu botei aonde? Eu tô vendo segurando a frigideira. Eu tô vendo segurando a frigideira. Eu tô vendo se atrapalha também. Eu tô te vendo ativamente segurar uma frigideira. Põe no prato. Aí, ó. Pronto, é só pôr no prato. O hambúrguer ali, gente. Por que que vocês mandaram hambúrguer? Entregue-se aí, entregue-se aí, entregue-se aí. Aqui é o prato, aqui, aqui, aqui. Pra botar uma carne, né? Não, mas eu acho que... Esse foi o pior. Meu Deus. Ah lá, tá lá, foi bom? Tá bom, tá bom. Tá bom já, duas estrelas tá bom. Nossa, pior momento. O tio do Leandro dormiu na pior série possível pro Leandro participar. Só gritaria, putaria. Tá, carne, ó. Já começa fatiando a carne, fatiando tomate, fatiando alface. Tá, mas calma aí, vocês estão entregando na porra da esteira que acaba rápido. Meu Deus. É assim que funciona, cara. Vocês dá pra entregar um pouquinho mais longe da porra da lixeira. É isso que eu tô dizendo. Como? Indo mais no canto. Não, deixa que eu limpo, deixa que eu limpo. Entrega a carne, entrega a carne aqui. Eu limpo a carne e frito o prato. Oxe, limpa a carne e frito o prato. Deixa aí, deixa aí, deixa aí e vai jogando coisa. Pão, pão, pão. Vai jogando pão, vai jogando pão. Não, 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 não. Eu faço pelo amor de Deus. Ô, mano, pare de mandar tomate, não manda tomate, nunca mais. Não manda tomate, nunca mais. Não manda tomate, nunca mais. Não precisa, mano, não precisa de prato sujo, prato sujo. Que tá aí, caralho, por causa da alface? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso foi péssimo, esse foi meu Deus. Cara, eu juro, eu tô suando, eu tô suando frio. Não, não fala com esse merda não. Vambora pra fogo. vou voltar um pouquinho mais com esse bolão cara desgraça desgraçado e aí cara vai embora ele vai lá não vai lá no e aí 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 eu tô passando mal não há nada de nada batata e xixi peixe batata e aí 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 eu vou lavar prato relaxa relaxa sai de perto de mim sai de perto de mim filha da puta aqui ó batata batata é batata e peixe só é pegar o prato que isso é bom demais vai bater as batatas saco tem um de peixe só se quiser entregar caiu caiu eu caí falando cuidado Um peixe empanado. O que é isso, cara? Oh, mas tipo, três? Caralho. Foi bom, foi bom. Esse é o episódio quatro ou é o três? Mestre... Cagado. Já vou deixar aqui. É, mãe. Mano, a gente tá no meio do episódio. Batata. Oh. Você tem cebola. Pega pebola. Pegaram na diagonal, não dá pra pegar daí. Que isso? O que que aconteceu aí? Coloca pra fritar, ô, Jean. Volta pra... Vai queimar, vai queimar. Queimou. Alguém pega um prato e pega a cebola, pelo amor de Deus, não vai dar tempo. Corre, sai. Da dash. Não dá pra falar nada, né, mano? Porque é muito caótico. Normalmente o vídeo jogando foi só... Eu só assisto. Ai, que delícia. Aí, deu bom. Claro que não. Essa foi a primeira que foi um mega bosta. Horrível. Aí, cebola, 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 nerd verde. Pega aí, entrega aí vocês, entrega aí, nerd. A gente não tem panela. A gente tá sem panela mesmo, tô com a nossa panela. Nossa, fi. Foda-se. Põe aí, põe na panela e põe aí, põe aí. Junta aí, esse aí, ó. Põe, eu não quero pegar porque o cara tá do meu lado, cara. Tô apelando. Um prato, me dá um prato aqui. Sai com o prato, sai com o prato. A gente não vai conseguir passar. Caralho, zero estrela. Vou ficar aqui. Não precisa entregar. Vocês não entregam nada pra gente. Corta o champião aí, corta o champião. Vocês tem que cortar. Então, vamos cortar. Verde fudido. Passamos, passamos. Yes, uma estrela. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo de garfos. Essa fase é fácil, essa fase é fácil. Eu amo segunda-feira. Pô, rapaziada, vou ficar... Fudido verde foi sozinho pra lá. Vou jogar esse peixe aqui, cara. Cara, por que a gente fica no cantinho? Tu me empurrou pro outro lado. Leva lá, leva lá. Ó, entregamo um. Ó, vou pôr a sopa aqui. Sopa de cebola. Sopa de cebola. Meu Deus. Onde, onde? Meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Mano. Que isso? Que isso, cara? Mano. Mano. Meu Deus. Pra uma sopa de cebola. De batata e peixe. Meu Deus. Meu Deus, derruba isso, cara. Meu Deus. Olha isso. Ó, gente. É só montar aqui. Ô, cara, esse aí não tá pronto. Ai, meu Deus. Desgraçado. Cara, morreu os quatro. Vai dar certo. Vai dar certo, galera. Não dá pra aquecer aqui. Tem que ser lá do outro lado. Não, mas aqui tem que ser, ó. O tomate. O tomate é aqui. O tomate é aqui. O tomate é aqui. Cadê? O tomate é aqui. Ai. Cara. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Que que tá fazendo isso, mano? Eu acho que era por causa do fã, mano. Não, o cara não deu mais, cara. Não, não dá mais, cara. Não dá mais, cara. Não dá mais, cara. Nossa, cara. Não dá mais esse jogo, cara. Nunca mais. Sério. Nossa, que grande mesmo. Cara, cara. Cara, cara. Pessoal que tá vendo aí. Cara, vamos escolher outro mapa aqui. O mapa secret. Vamos ver se tem um. A gente quer que tá por aqui, mano. Vai no que a gente pegou três estrelas. Aí, ó. Esse aí. Vão brilhar. Ih, só tem nós dois. Meu Deus. Vão brilhar, ó. Eu vou conseguir. Mesmo com essa sabotagem aí, ó. Mesmo assim, vamos pegar três estrelas. E? Eu jogo uma cebola aí. Eu vou despausando. Eu vou despausando. É a nova coisa que tem. Olha, peraí, Betali. O chefe pegando uma rola de ferro. É verdade. O... O... Porra do... O... 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 Feito. cavalinho. quietinho, todo perdido, dinheiro com TDAH e milhão e milhão e cocô sei que só rindo com o carro, simplesmente o time dos sonhos, meu Deus do céu meu Deus, acabamos rapaziada